Final do ano de 23, este ano que foi repleto de conquista para a educação do Paraná. Dizer para vocês da minha alegria e felicidade de ter este primeiro ano na gestão da educação e das conquistas. Desde o campo dos professores, concurso, ganhando o mundo professor, mas também as conquistas para as escolas, a infraestrutura das escolas. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que 24 seja também repleto de conquistas. Transformar vidas, mudar realidades, é esse o nosso grande objetivo quanto educadores. Eu quero deixar aqui o meu forte abraço a toda a educação do Paraná.